Então aqui a gente tem uma seleção de dois exercícios, ou melhor, de um grupo de exercícios que vão ser úteis para praticar a convergência quase certa. Então em um deles a gente tem que o espaço amostral é o intervalo 0,1 e a probabilidade de todo intervalo é o tamanho do intervalo, então a probabilidade de a b é b menos a. E a gente tem o xn de ω definido como a indicadora que ω está entre 0 e n mais 1 sobre 2n. E daí a pergunta é o xn converge quase certamente, sim ou não? E se ele converge quase certamente, para onde que ele converge? E além desse exercício, fica marcado aí para fazer os exercícios 10.59, 10.60 e 10.66 nas notas de aula, que vão mostrar aí algumas diferenças entre a convergência quase certa, a convergência de eventos e alguns resultados importantes aí e talvez alguns inesperados. Então com isso a gente termina a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai estudar uma outra definição de convergência de variáveis aleatórias, que é a convergência em probabilidade. Então em breve a gente volta para esse tema. Até mais, até o atendimento. Até mais. Tchau.